Fala galerinha, e aí belezinha, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, aqui quem fala é Paulo, eu sou de Salvador Bahia e o canal aqui é pra falar sobre motos. Ó galera, comigo tá tudo bem, graças a Deus, espero que com vocês também, tá? Queria estar abordando no vídeo de hoje um assunto aí que... Eu penso muito nisso, tá? E eu tenho uma opinião formada com relação a isso, eu vou trazer aqui o meu ponto de vista e queria que vocês comentassem aí também com relação ao que vocês pensam sobre tecnologia nas motos versus simplicidade, né? O que a galera costuma chamar aí de motopurismo, né? A pilotagem de motos na forma mais simples ou uma pilotagem mais tecnológica? Queria estar falando sobre esses dois temas aí com você e cada um tem um modo de pensar, né? Eu tenho um meio que eu queria expor aqui pra vocês. Cara, atualmente as motos elas estão saindo aí de fábrica com várias tecnologias, né? várias tecnologias mesmo, né? Que possibilita com que você tenha uma pilotagem mais segura, certo? Uma pilotagem mais confortável em muitas situações e ela acaba sendo muito bom, certo? A tecnologia pra mim ela é muito boa, eu sou da área de tecnologia e eu sou a favor da tecnologia. E se tratando de tecnologia, por exemplo, com relação à segurança, a gente tem aí os freios ABS, né? Os UBS, né? Que são mais simples, né? Mas trabalham com isso também. A evolução dos discos de freios que a gente tem hoje, né? Que dissipam o calor da forma melhor e muito mais eficiente do que antes, né? Tem aí os freios também com a... que evitam a... os cabos que evitam a dilatação. Eu esqueci agora o nome que dá, cara. Eu vou deixar aí pra vocês. Enfim, tem muitas tecnologias, por exemplo, controle de tração, né? Tudo isso são tecnologias com relação à segurança, né? Que, assim, meio que auxiliam na sua segurança e muitas das vezes corrigem até erros que você possa, porventura, cometer. Como um exemplo aí que eu odeio, o controle de tração. Você acelerar em um lugar que tá com areia ou que tá com água ou que tá com óleo, o controle de tração evita que você derrape. A questão do freio, se você frear bruscamente e sem o ABS você poderia derrapar a moto, né? E ter um acidente, o ABS, ele auxilia, ele conserta um erro que, porventura, você venha a cometer. E existem também tecnologias com relação ao conforto, né? Por exemplo, aí tem os bancos aquecidos, as manoplas aquecidas, né? Suspensão eletrônica, né? Tem muita coisa bacana e eu acho isso muito massa, velho. Muito, muito massa mesmo, certo? Eu teria, sim, uma moto bem tecnológica, tá? Mas agora eu queria falar sobre a simplicidade nas motos. E, assim, as vantagens que você tem ao ter uma moto simples. Principalmente com relação a custo-benefício e viagens, tá? Por exemplo, hoje, se você tiver uma moto bem tecnológica, como eu falei aí, certo? Vocês concordam comigo que a possibilidade da moto dar problema é maior do que uma moto simples? Por exemplo, essa popzinha aqui, ela não tem controle de tração. Então, assim, ela nunca vai ter um problema de controle de tração na moto que, porventura, impeça a moto de andar. E me deixa na mão, tal. Você tá entendendo? E se, por exemplo, desse um problema de controle de tração em uma moto, eu gastaria uma grana, uma grana legal, certo? Se a moto não tem controle de tração, eu não vou gastar essa grana, certo? Ela nunca vai quebrar por conta disso. Mas, em compensação, eu não vou ter o controle de tração, não vou ter a segurança. Então, assim, tem os prós e os contras com relação a isso, entendeu? Um outro exemplo que eu queria dar aí com relação, por exemplo, o mesmo exemplo que eu dei. A lei de controle de tração com relação aos freios, tá? É a mesma coisa, galera. Uma moto simples, por exemplo, a Pop, ou qualquer outra moto, se ela não tem o freio, um freio ABS, algo eletrônico, ela nunca vai dar problema por conta disso, entendeu? Então, assim, eu vou gastar muito menos e, em viagem, você tem que pesar até que ponto a tecnologia vai te ajudar, tá? Eu falei com relação ao custo, tal, e com relação à viagem. Se, porventura, você viaja com uma moto bem tecnológica, você vai ter muita segurança, você vai ter muito conforto, certo? Mas, assim, o que precisa saber é que a possibilidade de alguma coisa quebrar ali é muito grande, cara, entendeu? E se quebrar, como é que você vai resolver? É algo eletrônico, às vezes envolve um software pra essas motos hoje em dia, é tudo via programa, tal. Então, assim, você dificilmente vai conseguir resolver aquilo ali. Você, com uma moto simples, o problema que dá é muito difícil de ocorrer, mas quando dá um problema, é um problema físico, entendeu? Que, muitas das vezes, você consegue resolver ali o mínimo de mecânica que você entender ali, você consegue resolver. Se não conseguir, você liga pra alguém, tal, que entenda. E você consegue se virar ali e acabar resolvendo aquele problema, além de gastar pouco, entendeu? Então, assim, galera, vocês viram que existem pontos positivos e negativos com relação à tecnologia. Ter uma moto tecnológica, ter uma moto simples, até que ponto isso é bom, até que ponto isso é ruim. E, cara, eu sou apaixonado por motos tecnológicas e também sou apaixonado por motos simples, tá? Eu acredito muito no equilíbrio entre as duas coisas, entendeu? Eu acho que, assim, no meu ponto de vista, tá? Eu gosto desse equilíbrio por duas questões, que foi o que eu falei. A questão financeira, tá? Quanto mais a moto é tecnológica, mais a moto é cara, mais a manutenção é cara. Então, tudo nela é cara, mas também eu penso com relação ao mínimo que a gente tem que ter em uma moto pra deixar ela segura. Então, assim, hoje, eu teria como algo essencial em uma moto, tá? Se eu fosse, porventura, escolher, principalmente pra viagens e tal, eu teria o ABS, tá? O ABS ponto final. Ah, só isso, Paulo, só isso, cara. Não teria controle de tração, não teria nada. Pra mim, hoje, o essencial em uma moto é ABS, tá? Simplesmente isso. Não ando correndo, não ando chicano, tenho muita atenção com relação à minha forma de pilotagem, onde eu ando. Então, assim, a única coisa que eu queria mesmo é o ABS, porque, assim, freio, muitas das vezes, você tem que usar buscamente, tá? Acontece uma situação não gerada por você, mas gerada por outros, você acaba tendo que alicatar o freio ali. Então, assim, o ABS pra mim é fundamental, tá? Mas, em motos simples, por exemplo, uma Pop, uma moto 150 e tal, eu não vejo necessidade. Simplesmente, eu não vejo necessidade, entendeu? E, assim, resumindo, galera, resumindo pra vocês, eu prefiro muito mais motos simples do que motos tecnológicas, tá? Prefiro muito mais, porque eu vou gastar menos. Primeiro, outra coisa também, eu não vou usar tudo que a moto tecnológica tem. Às vezes, a moto tem tanta coisa, vai ajuste de tanta coisa, você paga por aquilo só pra dizer que usa, entendeu? Dificilmente você vai usar aquilo ali, entendeu? Isso ali é mais pra profissional mesmo, um cara que entende e tal, aí vale a pena. Mas, cara, a gente, velho, é 90% aí da galera que usa moto, 95%, não vai usar tudo que uma moto tecnológica traz, entendeu? É só pra dizer que tem, sacou? Então, assim, pra mim, eu curto mais, muito mais motos simples. E se for de ter tecnologia que seja o mínimo possível, no meu caso, eu prefiro o ABS, tá? Porque aí vai dar muito menos problemas, entendeu? O custo vai ser menor, eu gosto muito de viajar também. Então, assim, na viagem, quanto menos problema, quanto menos coisa pra quebrar, melhor, né? Eu tenho um canal que eu tava seguindo, o cara tava falando que ele foi viajar com a moto dele e bem na frente, assim, tem um sensorzinho do pedal, né? Quando você baixa o pedal, a Ninja até tem isso. Você baixa o pedal, ela corta a ignição, se tiver engatada, se tiver no neutro, não. E aí ele falou que, ele tava acompanhando lá, que muitas pessoas tinham um problema com relação a isso, que a moto parava de ligar quando batia alguma pedra no sensor. Algo muito simples, entendeu? Um sensor que desliga a ignição quando a moto tá engatada, se você baixar o pedal, né? E aí, cara, ele falou que ele foi fazer uma viagem pro Ushuaia. E aí o que foi que ele fez? Ele desabilitou esse sensor pra viajar. Você tá entendendo? Você tem uma tecnologia ali, mas você deve que desabilitar ela pra poder viajar. Porque se der um problema lá, ele não vai conseguir resolver. Não sei se o sensor que ele quebra, a moto não liga, cara. Entendeu? Você engata a moto e a moto voa. Ela iria desligar, entendeu? E aí ele fez isso, cara. Entendeu? Então assim, galera, resumindo. Eu prefiro muito mais motos simples do que motos tecnológicas, tá? Deixa aí no comentário o que vocês pensam disso, tá? O que vocês acham? Se preferem só simples ou só tecnológica? Ou preferem um equilíbrio aí entre as duas? Deixa aí no comentário o que vocês acham, tá? Se vocês curtiram o vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Dá essa força pra gente aí, galerinha. Vamos ajudar a gente aí, a comunidade a crescer. Sigam no Insta também. A gente posta muita coisa bacana no Insta lá. Dá uma conferida que vocês vão curtir muito. E é isso aí. Valeu, um abraço, fiquem com Deus e fui! Tchau. Tchau.